Oito dias depois de ser baleado dentro de sua própria casa, o prefeito de novo acordo, Elson Lino de Aguiar, do MDB, o Doutor Zin, recebeu alta do Hospital Geral de Palmas. Porém, por questões de segurança, os familiares não informaram para onde o prefeito foi levado, pois, segundo eles, a família está sendo alvo de ameaças. O suspeito de ser o mandante do crime, o vice-prefeito Letim Leitão, do Partido Progressista, está preso. Além dele, estão presos preventivamente Gustavo Araújo da Silva, suspeito de ser o executor, e o empresário Paulo Henrique Souza, suspeito de ser o agenciador. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por causa da divisão de uma propina de R$ 800 mil. A polícia ainda não ouviu o prefeito. Em Xambioá, no Bico do Papagaio, na região norte do estado, um homem de 29 anos foi preso pela polícia militar por agredir o filho de 4 anos de idade com um cinto. A criança foi levada para o hospital regional da cidade e apresentava várias lesões e hematomas pelo corpo. A mãe foi acionada pelo hospital e informou a polícia que o garoto havia passado o dia com o pai. Em seu retorno, já o encontrou com várias lesões no corpo. O homem foi localizado e confessou ter batido no filho com um cinto, porque a mãe reclamava do mau comportamento do menino. Um fugitivo de Trindade, em Goiás, foi recapturado em Araguatins, na região norte do estado. Fernando da Silva Brandão é um dos 19 detentos que escaparam do presídio de Trindade. A fuga ocorreu em 15 de julho do ano passado, depois dos presidiários explodirem o muro da unidade. Fernando possui extensa ficha criminal como roubo e sequestro.